Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o diretor James Cameron deu mais detalhes sobre o sexto filme da franquia, o Exterminador do Futuro, inclusive revelou o título que será Terminator Dark Fate, ou seja, o Exterminador do Futuro, o destino sombrio. Isso pode revelar muita coisa ou também não pode revelar porra nenhuma, você confere agora. Em entrevista ao IGN para falar sobre o seu novo filme, Alita, Anjo de Combate, o diretor James Cameron deu um pouco mais de detalhes sobre o misterioso Exterminador do Futuro 6. Ele revelou o título do filme que vai ser Terminator Dark Fate, ou Exterminador do Futuro, o destino sombrio, acredito que seja essa a tradução para o português, mas ele falou um pouco do personagem do Arnold Schwarzenegger. Ele disse que o personagem vai ser ruim, que ele vai ser um Exterminador, então ele pode estar sugerindo que Schwarzenegger vai ser o vilão desse filme, mas alguns rumores também apontam que ele pode ser também o ser humano que serviu de inspiração para o modelo dos robôs T-800. Talvez podemos ter duas versões de Schwarzenegger, uma versão bad guy e uma versão que seria um humano, e isso ainda é um grande mistério. Cameron também revelou que Schwarzenegger vai fazer um papel muito diferente de todos os outros personagens anteriores, ou seja, muito diferente das versões dos robôs anteriores. Eu acredito que pelo filme ter a direção do Tim Miller, que fez o Deadpool, que tem uma pegada bastante violenta, eu acredito que esse filme vai ter muito sangue. Não vai ter essa história de tirinho na perna, tirinho no joelho. Eu acho que o Schwarzenegger vai sentar o dedo geral como um Exterminador, e como nós gostaríamos de ver nos mesmos moldes do Exterminador do Futuro de 1984, que é um clássico do cinema. E o nome Dark Fate pode também revelar muita coisa. O destino sombrio. O que será que vai acontecer? Será que eles vão mudar toda a linha do tempo para tentar esconder o John Connor, ou simplesmente para excluir o John Connor da linha do tempo? Até porque nós temos a personagem da Mackay Davis, que é um personagem muito misterioso, que aparece cheio de cicatrizes, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. De tudo que foi divulgado até agora sobre esse filme, de todas as fotos dos sets de filmagem que apareceram, a única menção ao John Connor que nós temos é uma foto de um dublê, de uma versão criança do personagem, que você confere através dessa imagem aqui. Essa é a única menção que nós temos do John Connor. Então eu acredito que o John Connor pode ser excluído dessa linha do tempo para dar sequência aos novos filmes, que já foi confirmado que vai ser uma nova trilogia. A trama desse filme está guardada a sete chaves. Então tudo que nós temos agora aqui é especulações, teorias, mas é muito bom falar sobre o Exterminador do Futuro. Inclusive um dos vídeos mais acessados aqui do canal é sobre o Exterminador do Futuro. Você confere aqui no card o link para você acessar esse vídeo caso você ainda não tenha visto. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho